Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? O meu nome é Regina Lima e como no vídeo anterior eu deixei uma mensagem dizendo que eu ia ensinar vocês, mostrar pra vocês o look, né? O look da calça que eu te ensinei a customizar. Vou estar te mostrando o look, tá certo? Meus amores, espero que vocês gostem e deixem os comentários, os likes de vocês, compartilhem. Você que sabe fazer, né? Customização, parabéns. Você que não sabe, quer mandar fazer? Bora lá. E meus amores, ó, essa parte aqui, ó, fica, vem na parte da coxa, vai de baixo até embaixo, olha, vou levantar aqui um pouquinho minha perna pra mim tá mostrando pra vocês. Ó, fica trabalhada essa parte aqui, ó, todinha. Tanto do lado, né, direito da perna, como do lado esquerdo. Fica desse jeito aqui. E vou estar mostrando agora a parte da... da blusa. Vou personalizar a blusa. Fica assim. Espero que vocês gostem. Eu amei esse modelo de personalização, meu amor. Espero que vocês tenham gostado, tá? E como eu já tinha, né, prometi pra vocês que eu tava deixando um vídeo, ensinando, é, mostrando pra vocês o look, o look de calça leg com blusa própria pra caminhada pra academia e agora eu tô deixando, né, espero que vocês tenham gostado do modelo, né? Eu amei, fica bem vestido e essa blusa, ela é uma blusa que ela faz cintura, mesmo que você não tenha cintura, ela faz. Tá bom? Amei o look. Espero que vocês venham amar também. Só isso, né? Fique na sua paz do Senhor.